Rapaziada, depois do último vídeo que eu peguei aqui no Universal Time, onde eu mostrei pra vocês o Yone, eu consegui aqui pegar o Yasuo, e sim, dessa vez o Yasuo é meu, o Yone eu já devolvi pro Light, mas o Yasuo é meu, e também não só isso, eu também peguei aqui o Gojo, e eu tô fazendo algumas outras missões também né, que agora eu tô terminando aqui algumas missões, tipo a que é a do Tusk, eu tô terminando aqui do Star Platinum, e eu tô fazendo isso aqui pra pegar o The World Boladão, que é o Nocturnus, só que tem alguns problemas aqui, um que eu tenho que dar 22.500 de dano, que é muito dano, e a outra que eu tenho que ganhar 20 a partir de um V1, E pra isso, eu tô aqui com o Nekro, porque ele vai me ajudar aqui nessa jornada, onde eu vou tentar ir no V1, jogar de Yasuo, eu não sou um player de PVP, eu não tenho ideia de combos com Yasuo, eu não sei jogar de Yasuo, mas vamos tentar ir no PVP aqui né, vamos ver a galera aí né, e tomara que tipo não tenha muita gente tóxica aqui, que vai ser de boa, mas vamos tentar jogar de Yasuo aqui no V1 né, você acha que vai dar bom, você acha que vai dar ruim? Eu acho que vai dar bom velho, a hora que dê bom mano, bom, mas enfim, né, bugou de novo, voltou o dano, nossa rapaziada, esse escorpião aqui ele bugou uma vez, e aí a gente tava tipo atacando ele aqui pra poder dar dano nele, trado, e aí tipo a gente tava farmando muito dano com isso aqui, GG velho, bom, mas é isso aí, agora eu vou lá no V1 né, testar aqui o Yasuo contra tipo as pessoas né, pra ver como que ele tá, e assim que eu entrar lá no V1, vou achar uma parte daqui, eu volto mostrar pra vocês mano, eu tô com muito medo, porque eu realmente não sei jogar PVP, eu tô até vendo a galera que tipo é pro play de PVP me xingando nos comentários, mas lembrando, eu não sou bom em PVP, e é isso mano, eu também não sei jogar de Yasuo, não tentei jogar com ele ainda, mas acho que na verdade é bom mostrar né, tipo o bagulho aqui né, como que funciona a skill dele, então vem cá né, que vem cá pra mostrar pra rapaziada como é que funciona a skill dele, o botão, o Q do Yasuo, é assim, aí se eu faço Q de novo no cara, fica assim com esse bagulho, e se eu aperto Q de novo ó, ele vai ser tornadão aí ó, de longe mesmo, aí tem o E, tem o E, tem o E que é esse 10, o E, tem o X, o R que é esse aqui, o T que é esse aqui, o Y que faz a parede aqui, que eu não entendi até agora, a parede que ela passa projetos dela né, que ela passa, mas ela te acerta, é porque você não tem, é que eu não tava do outro lado da parede né, mas ela tem vida pra ver, vamos ver ó, o G dele faz isso aqui, e o F dele é útil dele que é esse aqui ó, essa aqui eu acho muito da hora essa animação, essa animação é muito bonita velho, olha isso mano, esse aqui é o Yasuo, eu particularmente preferi o Yoni, mas também, vamos agora pro modo 1v1 aqui, então eu mostrei ele E vamos lá né, mano, se for eu e você velho, o bagulho ia ser muito engraçado cara, não é, não é um cachorro do Yoni, é, 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 é esse carinha, é esse carinha aí que quitou pra mim, ele ficou se resetando? Sim, ah mano, eu não consegui testar o stand, não é, eu fiquei parado vendo o negócio e ele começou a resetar, mano é que, tipo assim ó, o Necro, tipo, esse cara, ele vai ficar se resetando, eu tenho que completar a missão, ou eu tenho que ganhar 20 1v1 desses, trama, Aham, mas se ele ficar se resetando, ah, ele tá de aço também, sim, ok, isso vai ser interessante, vai ser interessante então, vai ser interessante, vamos ver, nossa, não tem como defender velho, tu viu, não tem como defender mano, esse negócio aí, sim, e tem uma, eu tenho uma parada, que o cara fez aqui em mim, que de perto, De perto? É, o cara meio que enfiou a, a faca na minha jugular Ó, ok, é, nossa, velho, é zé mesmo, o que ele fez velho, não sei fazer, é, foi zé mesmo, o cara zé e mim Eu falo qual o que ele fez comigo Ih, ele fez isso comigo ou eu fiz com ele, ih, eu fiz com ele agora Ah, é zé mesmo Eu morri uma vez Ok Eu tenho ele Mano, é bem divertidinho de jogar velho, mas, tipo, eu espero que ele ia estar de Oni, tredo Tá todo mundo de aça, velho Tá todo mundo de aça? Aqui também O que eu tô fazendo aqui Ok, matei ele Tá, mas ele tá na vantagem ainda, velho Nossa, eu devia dar ult dele, velho Ok Ok Ele usou esse ataque em mim, velho Não sei o que foi esse ataque, velho Ah, acho que aprendi a ver Ok Ok Vambora Calma, acho que eu ataquei Mano, ataquei linda assim, velho Nossa, calma, que stonks, velho Que stonks Nossa, mano, agora eu tô apanhando muito pra ele, velho Ok Nossa, velho, olha que bugado, mano Que bagulho ele tá, velho Matei Nossa, mano, virei o jogo, mano Caraca, velho Ok, divida o ult dele Você conseguiu fazer aquela paradinha lá? Aham Ok, morri Tá, mano Ó Tá um a um, velho Nossa, ele desviou do meu ataque, velho Que engraçado, velho Eu vou te dar o fácil Ok Ok Nice Nice Tem senso que ele vai jogar o ultime, não jogou ainda Ok Nossa, calma, não consegui desviar Não Nossa, ele me acertou não sei como, mano Tu viu? Aham Ok Ok Ok, acertei ele Agora eu tô com pouca vida também, velho Ah, acho que você matou Ah, não matou Nossa, eu morri Acho que eu morri Morri Nossa, quase, velho Foi muito fácil, mano GG GG, mano Não deu pra ganhar dele O cara joga bem Mas foi uma batalha muito boa, mano Foi uma batalha muito boa Tá, rapaziada Vamos pra mais de uma partida aqui Agora a gente tá com o protagonista aqui, né, mano Show de Kosei Velho Na última perdi Que eu joguei de... De aço Eu não... Tipo, como ele disse Se eu não sei jogar de ato Você vai ter que conseguir me virar bem Eu quero ver agora contra esse cara Que extend que ele vai usar, mano Ele tá de Ione, velho Eu tenho Ione Nossa, mano Que da hora, mano Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó Ó, aqui Nossa, não pegou Ele pegou Olha, velho Que da hora Os dois novos, mano Eles são irmãos, né? O que? Ok, ok Nada aconteceu Vamos fingir que nada aconteceu Nossa, mas... Não tem como Eu não prefiro muito mais Ione, velho Prefiro muito, muito mais o Ione, velho Tá bom onde eu tô errado aqui, ó Vamos ver Ok 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 O problema do Ione tem que regenerar a vida, cara Sim Muito quebrado isso Ok Vamos lá Errou Nossa, pegou Pegou, mas eu vou morrer Não, ele também tá com pouca vida Não tá com pouca vida, mas eu tô com menos Imaginou Matei Matou Nossa Ele pegou, talvez você morria Eu morria, eu morria fácil Tentar acertar aqui o Jota aqui nele antes, ó Legal o cara, tipo, falando Oh my god O cara, mano Nem sabe quem eu sou Terado Pegou Não pegou? Pegou não Agora eu morri Tá, ele regenerou a vida inteira agora Não adianta defender, amiga O outro time não tem como defender É embaçado mesmo Ok 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 Ó Nossa, velho Mano, pior que é muito difícil, mano Matou Nossa, agora mano Eu recarnei no superior agora, mano Nossa, olha que afapada, mano Nossa, velho Ó, beleza Peguei Pegou Mano, eu acho uma da hora essa Habilidade Peguei na ult Nossa Ó, beleza Mano, pior que é tipo Eu não tô jogando tão mal assim De aço, velho Achei que eu ia jogar bem pior, velho O que ele tá falando no chat, viu É Damn, this is Jjj Eu posso subscrever depois Valeu Valeu, mano O cara nem sabe o que eu vou falar Ele não vai nem se entender o que eu vou estar falando no vídeo Mas aí é nóis, mano É nóis Thank you so much for the match, bro Viu? Nice match Nice match Mano Eu ganhei uma, não sei nem como Eu queria muito o teu Ione Eu gosto muito mais do stand dele do que o meu Mas vamos pra uma última partida aqui pra testar Tá, vamos lá pra outra partida Que né, mano Eu chamo de um oponente que é Terra Chara Não sei Bom O importante é o seguinte Vamos aqui pra última partida Perdi uma Ganhei uma Vamos ver se eu vou sair no look Eu vou na derrota agora, né Tomara que o meu oponente também não esteja de aço Porque se eu tiver de aço eu vou ficar muito triste Ou o Goku também Nossa, o Goku vai arregaçar, velho Por causa do Ushinth Superior, velho Ok Ele tá de quê? Amigão Amigão Ele tá de Shadow, eu acho Não entendi Nossa, mano Eu desviei aqui na calma, mano Nossa, eu cansei o time stop, velho Eu cansei o time stop, velho Nice Ok Ok, mano Não tô entendendo o que ele tá querendo fazer, mano Toma Eu realmente tô bem confuso com o que tá acontecendo aqui, né Eu também, velho Nenhum melhor Tá, não sei Errei a última, mas também fui bem, bem juvenil, né Não sei o que Às vezes a pessoa tá tentando pegar alguma coisa também, tá Tipo, não é bom em PVP também, entrando Mas por causa que eu tô de aço também a pessoa se ferrou um pouquinho, mano Ok Mais um aqui, ó Ah, não tem que estancar o curacão com mais de um Beleza Vai morrer três vezes com o mesmo ataque, será? Não Ah, mas eu vou fazer eu morrer Vai morrer assim, vai morrer pra ult Nossa, eu perdi o matem, vamos chegar aqui em mim Um ataque só? Vai se arrepender agora, velho Vai se arrepender quando eu pegar a ult, velho Opa, vou pegar a ult e vou acabar com a graça dela Acabou É isso Ganhamos, velho Eu não entendi A primeira aqui, tipo, eu ganhei por causa que ela tava em FK Era 3, 2 e eu não entendi o que ela quis fazer Eu realmente não entendi o que aconteceu aqui Mas deu GG, Nekro Ganhamos 2 de 3, velho Então, essa iaça é muito top Mas eu prefiro o Ione ainda Por mais que iaça é muito bom Eu ainda gostei mais do Ione Mas é isso aí Se vocês gostaram, deixe o like Se inscreve e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho